Sexta-feira à noite ele gasta a quinzena Com uísque com garotas que nunca valem a pena Procura pela claridade o ófão da escuridão Envalindo sinais vermelhos, apanhado na contramão Correndo por nossas vidas, sem saber até onde Correndo por nossas vidas, ainda não fomos muito longe De postas pra essa chuva, de frente pra parede Lábis e roupas estão molhados, mas o coração tem sede Tive tentando matar o tempo, pra ser um homem feliz Achar que esse é o crime perfeito, não se vê nem cicatriz Correndo por nossas vidas, sem saber até onde Correndo por nossas vidas, ainda não fomos muito longe Correndo por nossas vidas, até onde Obrigado.